Música Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e está no ar mais uma edição do Governo Agora. Quem tem plano de saúde vai poder trocar de operadora sem a necessidade de cumprir novos prazos de carência. As informações com a repórter Priscila Terezo, direto do Rio de Janeiro. A partir de hoje, qualquer pessoa pode mudar de plano de saúde sem cumprir carência. Existem algumas regras para isso. O plano de saúde atual deve ter sido contratado depois de 1999. Esse contrato precisa estar ativo e o pagamento em dia. O novo plano de saúde deve ter a mesma faixa de preço do atual. E o cliente deve cumprir um prazo mínimo de carência no plano de origem. Para a primeira portabilidade, são dois anos. Outro dado importante é que se o beneficiário estiver internado, precisa receber alta para fazer a transferência. A portabilidade já era permitida para clientes de planos individuais, familiares e coletivos por adesão. Agora passa a valer para os planos coletivos empresariais, que representam 70% do setor. Essa mudança é uma decisão da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, e amplia a concorrência no mercado. Com isso, o consumidor pode ser beneficiado com a redução de preços. Priscila Terezo, para o Governo Agora. E a gente segue falando de saúde, porque a partir de hoje, toda a população pode se vacinar contra a gripe. Mais de 10 milhões de doses ainda estão disponíveis. Segundo o balanço divulgado agora há pouco, 4 milhões de crianças e gestantes ainda não se vacinaram. Após 50 dias de campanha direcionada para um público prioritário, como menores de 6 anos e idosos, a partir desta segunda-feira, as doses restantes, cerca de 10 milhões, vão estar disponíveis para toda a população. A medida, de acordo com o Ministério da Saúde, busca evitar o desperdício, e a campanha segue até que as doses acabem. O grupo-alvo continua sendo atendido primeiro. A escolha do público prioritário segue recomendação da Organização Mundial da Saúde, por serem grupos mais suscetíveis ao agravamento de doenças respiratórias. Até agora, oito estados já bateram a meta de 90% de cobertura vacinal, entre eles Amazonas, Pernambuco e Espírito Santo. O Rio de Janeiro e São Paulo seguem com a menor taxa de vacinação. A vacina continua sendo a forma mais eficaz de evitar a doença. O governo agora termina aqui e você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!